Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, porque toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos iluminando. Eu agradeço a todos que deixam seus escritos, todos os irmãos que orem comigo, assim podemos orar para todos. Hoje a oração Maria, desatadora de nós. Santa Maria, cheia de presença de Deus, durante o dia de tua vida, aceitaste com toda humildade a vontade do Pai. O maligno nunca foi capaz de envolver-te com suas confusões. Junta teu Filho, interceda com toda paciência, ou deixes o exemplo como desenrolar as linhas de nossa vida. Eu te darem, para sempre como nossa Mãe, põe em orde e torna mais claro o laço que nos une ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, tu que o coração materno desate o nós, que entorpeça nossa vida. Pedimos-te que receba em tuas mãos nosso pedido, para que nos libertamos das amarras, confusões com que os castigo. Aqueles que nossos inimigos, por tua graça, intercessão e exemplo, livrai-nos de todo o mal. Senhora nossa, desata o nós, que nos impede de nos unir a Deus, para que livre de toda confusão e erro. Louvarei todas as coisas, coloquemos nele nosso coração, que possamos servi-lo sempre por meio de nossos irmãos. Que Nossa Senhora, desesterradora dos nós, desatadora de nós, que possa nos ajudar, desfazer todos nós que está em nossas vidas, que atrapalhe as nossas vidas, que ela possa vir, desatar os nós, que nós podemos seguir livre a serviço de Deus. Ajuda aos nossos irmãos e que toda a honra e glória é de nosso Deus. Ajuda aos nossos irmãos e que a honra e glória é de nosso Deus.